Eu quero mostrar pra vocês uma coisa, daquelas coisas pequeninas que a gente tem, que marcam a gente, que a gente encontra. Eu acho que a vida tem muito disso, né? Esse grampinho aqui, o Dindy colocou em mim. Deve ter um mês, eu vim pra São Paulo fazer um lance, uma entrevista lá do Sérgio, que ele me maquiou. E eu encontrei isso no fundo de uma bolsa com tanta alegria, como se fosse uma pista no caminho, uma migalha, sabe? De João e Maria, assim, que você encontra, que tá te levando a algum lugar. Porque são rastros de afeto, são rastros de conexão, de afinidade, de parceria, de encontro. Então eu tenho tentado falar com os amigos e retomar cumplicidade, pequenos momentos de afinidade, de catarse, de mergulho, de conexão. Então eu queria compartilhar com vocês, pra que a gente esteja atentos aos pequenos detalhes.